Música 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 Mudar um pouquinho de assunto, pessoal. Enquanto muita gente está aí preocupado com as compras de Natal, tem pais que já estão de olho, sabe em que? Na lista de materiais escolares. É, gente, na hora de colocar aí na ponta do lápis, fica muito mais barato comprar agora, gente. É que os produtos ficam mais caros sempre que acontece a virada do ano. Janete confere a compra do material escolar que a filha, Amanda, vai usar no ano que vem. A lista não é pequena. A dona de casa já garantiu praticamente tudo. Lápis, caderno, apontador. O principal motivo para a antecipação da busca pelos produtos tem relação com a economia, já que nesta época do ano, os preços tendem a ser mais atrativos. Quando vira o ano, tem reajuste de preços, né? Então a gente acaba optando por comprar no finalzinho de novembro para dezembro, justamente por causa que a gente pega preço antigo, né? Então acaba economizando bastante. Quanto você acha que você economizou? Ah, eu acredito na média de 40 reais, 30 reais. E faz muito bem aquele que se antecipa nas compras de material escolar, já que produtos como cadernos, fichários e agendas, podem ficar entre 5% e 10% mais caros no ano que vem. Além disso, a qualidade do atendimento fica inferior. A estimativa de elevação nos preços é da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritório. De acordo com a entidade, os valores foram impactados pelo aumento de 24% no preço do papel neste ano. Todos os anos tem um reajuste que são referentes aos meses que já, como as comissões feitas com antecedência, quando faz-se a reposição, tem essa diferença de aumento, né? Não deixar a compra para o próximo ano pode garantir mais tempo para a pesquisa, além de melhor atendimento. Os atendentes conseguem atender bem, né? Porque na época da correria, às vezes, cai um pouco esse atendimento. É mais tranquilo, consegue um desconto melhor, consegue negociar melhor, que procurem mesmo antecipar, porque sempre tem uma vantagem a mais. É, outra dica legal é fazer aquele consórcio de mães, né? Quando várias mães se reúnem para comprar produtos ali no atacado. Então, compra caixas de caneta, caixas de lápis de couro, justamente para poder conseguir um preço bem mais barato.